Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Priscila, aqui da Igreja Brasa, Zona Norte, de Porto Alegre. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu tenho aqui duas das minhas amigas comigo. Nós somos da Companhia Palavra e Movimento, companhia de artes aqui da nossa igreja. A gente trabalha com dança, com teatro, com ministração no louvor. E a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês uma oficina de dança, de dança no louvor. A gente vai misturar algumas técnicas aqui de jazz. Vamos passar um pouquinho de alongamento e eu espero que vocês gostem muito da aula. Aproveitem e que vocês sejam muito abençoados e consigam aplicar isso na igreja de vocês, no ministério de vocês. Tá bom? Vamos começar? Dá pra colocar a música? Foi lá. Então eu vou pedir pra todo mundo sentar no chão. A gente vai sentar de uma forma bem confortável, que a gente consiga ficar sentado em cima do nosso braço, assim, do quadril. Mantenha a coluna ereta, os ombros no lugar abertos. A gente vai esticar o braço direito e vai puxar a orelha esquerda. Segura um pouquinho, respira, concentra. Soltou. Vai repetir tudo pelo outro lado. Agora lá, respira. Soltou. Gurias, vocês vão ter que mostrar pra mim. Vai entrelaçar os dedos e colocar embaixo da nuca, atrás da nuca e vai puxar embaixo e segura. Agora com os dedos entrelaçados, vai levar lá na frente e vai arredondar as costas lá atrás. E segura um pouquinho, respira, relaxa as costas, alonga bem os braços, arredonda os ombros. Vai subindo devagar. Segura lá em cima da cabeça. Boa. Segura lá um pouquinho. Vai abrir os braços e vai puxar o braço direito. Eu tô fazendo o espelho pra vocês, tá? Puxa lá. Um braço direito em direção ao peito. Isso. As meninas vão estar mostrando. Eu segurando o microfone e não consigo. A gente vai abrir os braços e vai trocar pro braço esquerdo. E segura. Pode fazer espelho. Muito bem. Abriu. Respira. E agora a gente vai abrir as pernas de forma confortável também. Não precisa abrir muito. É só pra gente dar uma alongadinha lá na frente. Vai no teu limite. E desce o tronco em direção ao chão. Lembrando de tentar manter os ombros abertos. A coluna retinha. Vai descer com o abdômen em direção ao chão. Quem conseguir pode segurar os pés. Se conseguir abrir um pouquinho mais a perna, pode abrir. Se preferir ficar um pouquinho mais fechado, pode ficar também. Não tem problema. De forma confortável vai descer. Olha pro chão, tá? Pra manter a coluna retinha. Segura. Respira. Vai voltando. E a gente vai fazer uma borboleta. Planta do pé com planta do pé. Vai abrir os joelhos. E vai movimentar a borboleta. Segura lá. Coluna retinha. Vai descer lá na frente. Vai descer lá na frente o tronco. A cabeça em direção ao pé da borboleta. Respira e relaxa. E desce mais um pouquinho o tronco. E segura um pouquinho. Respira. E a gente vai voltando. Devagar. Vai esticar também a perna direita. Eu tô fazendo espelho pra vocês. Respira lá em cima o braço. E vai descer lá no pé. Quem não sentir confortável pra segurar o seu pé. Pode dobrar um pouquinho o joelho. Colocar o abdômen na coxa. E aí vai escorregando o pé devagar. E vai no teu limite. E vai deixando o corpo relaxar. E vai descendo. Respira um pouquinho. Segura alguns segundos. E a gente vai voltando com o tronco. E vamos trocar a perna. Desceu lá na frente. E vai repetir o mesmo processo. Com a perna esquerda. Quem não consegue pode dobrar o joelho. Colocar o abdômen bem na coxa. E vai segurar. E vai escorregando aos pouquinhos. Conforme vai relaxando. Se sentir confortável. Vai esticando. Respira e segura um pouquinho. Vamos voltando. Agora nós vamos esticar as duas pernas lá na frente. Vamos sentar também com as costas eretas. Sobe os dois braços lá em cima. Respira. E vai descer. E vai segurar os pés. Da mesma forma que a gente já fez antes. Pode dobrar o joelho. Encostar o abdômen lá. Para quem não tem ainda toda a elasticidade. E vai esticando aos pouquinhos. É um trabalho que vai devagarinho. E a gente vai conseguindo. Segura. Pode respirar. Presta atenção. Relaxa. Segura um pouquinho. E a gente vai voltando. Com o tronco. Vai puxar a perna direita novamente. O joelho dobrado atrás. E a gente vai alongar o quadríceps. Vai inclinar o corpo para trás. Quem conseguir colocar os dois cotovelos no chão. Pode colocar os dois cotovelos. Mas com um braço esticado. E o outro dobrado. Ou os dois braços esticados. Ou os dois braços dobrados. Desce. E alonga aqui a coxa. Segura um pouquinho. Olha lá em cima. Para não ficar com a coluna torta. Importante não ficar com a cabeça olhando. Olha lá em cima. Relaxa um pouquinho. E vamos voltando. Devagar. Vai trocar. E vai descer novamente. Olha lá em cima. Respira. Abre os ombros. Vamos lá. Voltou. Agora a gente vai deitar no chão. E vai colocar os dois joelhos em direção ao peito. Abraça o joelho. E segura. Vai soltar uma perna esticando. E um joelho dobrado. Segura. Vai voltar. E a gente vai trocar. Respira. Concentra no movimento. Para fazer ele bem executado. E vai voltando. Agora nós vamos abrir os dois braços ao lado do corpo. E vai deixar cair os dois joelhos ao lado. Pode manter a cabeça olhando para cima. Ou olhando em direção ao joelho. E a gente vai alongar a parte superior do tronco. Agora a gente vai voltando. E vai trocar o lado. Voltando. Agora a gente vai levantando a posição sentada. E vamos ficar de joelhos. Agora a gente vai subir com o joelho direito. E vai afastar o joelho. E vai descer. Trabalhando a mobilidade. Lá da virilha. Importante essa mobilidade para quem dança. Relaxa o tronco. Desce o tronco lá na frente. E desce o quadril. Agora a gente vai colocar as mãos no chão. Por dentro do joelho. E vai colocar meia ponta lá atrás. Na perna de trás que está esticada. A gente vai colocar a meia ponta. E mantém o quadril baixo. Tá bom? Para a gente continuar trabalhando a nossa mobilidade. O nosso alongamento. A nossa flexibilidade. Segura. Coloca o joelho novamente da perna de trás no chão. Perna esquerda. Agora nós vamos voltar a ficar de joelhos. E vamos trocar a perna. Para a perna esquerda na frente. Perna direita atrás. Inclina o tronco novamente. Mantenha o quadril baixo. A gente está trabalhando a virilha. Então talvez a gente vai sentir um pouquinho de dor. Ideal. Na verdade que a gente sinta um pouquinho. Não de dor. Mas de desconforto. Quer dizer que a gente está realmente trabalhando a mobilidade. A flexibilidade. Faz parte. Segura. Pode descer um pouco mais o tronco. Respira. Agora vai colocar a meia ponta lá atrás. Mantém a perna esticada. Quadril baixo. Coloca os dois braços por dentro do joelho. Ombro com o joelho. E segura. Coloca lá o joelho novamente no chão. Voltou. Vai voltando devagar. Coloca os dois joelhos. Vai centrar o quadril lá no tornozelo. E vai descer. Alongando as costas. Segura um pouquinho. Sente relaxar as costas. A gente agora vai levantando aqui. Colocando meia ponta no chão. O ideal é que para subir a gente deixe a cabeça por último e vá subindo redondinho. Quem ainda não tem toda a flexibilidade pode dobrar o joelho, flexionar o joelho, fazer um pliezinho de leve e vai subindo devagar. Tá bom? E deixa a cabeça por último para alongar mesmo e relaxar a coluna. Tá bom? Agora a gente vai fazer alguns exercícios de dança no louvor. Agora que a gente já está relaxado, já está alongado, já está aquecido. A gente vai trabalhar um pouquinho daquilo que a gente faz no louvor, no período do louvor. Tá? Aqui a gente sabe que aqui na nossa igreja, pelo menos, o palco é dividido com a banda do louvor. Eu acredito que na igreja de vocês também. Alguns lugares têm um espaço específico para dança. Mas aí vai da gente também adaptar com a nossa realidade, com aquilo que a gente tem. Tá bom? Então a gente vai trabalhar aqui e você adapta aí para a sua realidade. Tá bom? A gente costuma fazer aqui na nossa igreja um trabalho com uma administração que alguém direciona e o grupo responde, né? O grupo vai junto. Então a gente vai fazer esse exercício. Eu vou pedir para a Bruna, que está me ajudando lá atrás, se tu puder trocar a música. Tem alguma música que esteja aí pertinho de ti que seja mais de louvor? Hã? Pode ser essa. A gente vai fazer a música gravada. A gravação tem essa batida que é um pouquinho diferente do que toca na nossa igreja. Mas a gente vai adaptar aqui na aula, tá bom? Porque a nossa realidade é assim, né? A gente sabe que às vezes o pessoal também troca um pouquinho o ritmo, traz a música de uma forma diferente e a gente tem que estar pronto ali para trabalhar junto. Eu vou pedir para as gurias que estão aqui, a Gil e a Amanda, que a gente demonstre como é que a gente faz normalmente. A gente geralmente está aqui ao lado do palco. Pode vir aqui do lado com a Amanda. E a gente entra. A gente entra no louvor. Geralmente a pessoa que vai direcionar é a primeira que vai entrar e ela vai direcionando e as outras vão encontrando um lugar no palco para se enquadrarem ali, né? A gente já tem uma combinação da forma como a gente tem aqui o nosso palco. Então é importante que o grupo todo que vai entrar tenha noção do espaço e de onde vai se colocar para que a gente possa ficar de maneira organizada, não fique todo mundo amontoado ou de uma forma ruim, né? Então a gente precisa se organizar. Isso é sempre muito bom a gente conversar e combinar antes do ensaio, treinar essas coisas nos nossos ensaios. É bastante importante. Então a gente vai demonstrar. Eu vou pedir para a Bruna colocar de novo a música e a gente vai mostrar. Digno dessa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Eu sou o Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Santo, és incomparável, és inipalável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Amor me faz mudar Bom, galera, assim ó Quando a gente vai fazer um direcionado Geralmente a gente dá uma diminuída no ritmo assim E faz os movimentos mais coordenados Mais repetitivos, mais simples Pensando sempre que quem está atrás, quem está junto comigo não está sabendo Não está sabendo o que eu vou fazer Ela vai ter que vir junto comigo sem saber para onde eu estou indo Então é importante o treino, repito assim Que é bastante importante a gente treinar e trabalhar essas coisas Por quê? Porque quanto mais a gente se conhece Quanto mais a gente tem intimidade Mais a gente pensa assim Não, eu sei mais ou menos o que ela vai fazer Melhor vai ficar Para não parecer que é uma coreografia que foi mal desenvolvida As pessoas às vezes podem ter essa impressão Se ficar muito descoordenado As pessoas podem ter essa impressão de que Foi uma coreografia mal desenvolvida E na verdade a gente está fazendo algo espontâneo Então é importante a gente ter essa combinação bem certinha E essa unidade de se entender De caminhar junto com um time mesmo Se conhecendo e tendo um engajamento ali, né? Então assim, isso tudo é fundamental Para a gente que trabalha junto na dança Assim como no teatro, assim como no esporte Então isso é fundamental E a gente sabe que isso também vai nos ajudar A trabalhar unidade do grupo Unidade da equipe Isso é muito importante Eu acho que é uma das coisas mais importantes É trabalhar esse engajamento da equipe Umas com as outras Para a gente poder se conhecer E ter um trabalho bem legal para desenvolver Uma outra forma que a gente trabalha muito Eu queria só apontuar mais uma coisa Que é bastante importante também Que é uma questão um pouquinho técnica Que é importante a gente desenvolver o nosso ouvido Por quê? O que acontece? Outro dia eu estava dando uma aula até E a menina tinha um pouquinho de dificuldade De manter o ritmo da música Então a gente precisa, como bailarinas Desenvolver o nosso ouvido musical A nossa musicalização Para quando a gente fizer o movimento Esse movimento estar compatível com aquilo que está sendo tocado A gente dançar conforme a música, entendeu? A gente precisa dançar conforme a música Faz parte da nossa função Como quem dança Então como ministro de dança A gente precisa desenvolver esse ouvido musical E trabalhar em unidade com o pessoal do louvor Para que a gente não O pessoal está cantando uma música mais lenta A gente está dançando mais rápido Está dançando fora do ritmo É fundamental a gente desenvolver isso Esse ouvido A gente desenvolver esse ritmo Ele faz parte Uma partezinha um pouquinho mais técnica Mas essa divisão de tempo Da música Ela é importantíssima E a gente precisa estudar um pouquinho isso Então dou essa dica para vocês Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre isso Ou se informar um pouquinho sobre isso Com o pessoal também que toca É bastante importante, tá bom? Então a gente vai passar para a próxima etapa A próxima etapa A gente vai fazer um cardume A gente está num número pequeno aqui Mas a gente trabalha muito em cardume Ficam movimentos muito bonitos Delicados Para músicas às vezes mais leves Mas fica a critério De quem estiver direcionando Ele fica muito bonito Se estiver também bem coordenado E se a gente pensar bem nos movimentos Que a gente vai fazer Então a gente vai demonstrar, tá bom? Que a vida seja leve Mesmo em dias tão pesados Como esses que vivemos aqui desse lado Que Cristo volte em breve E sua glória me carregue Pra bem longe Bem aonde há felicidade A rotina é algo tão normal E a vida é um presente Flui naturalmente Mesmo se estou triste A minha fé existe só O que persiste é o amor Que Deus plantou em mim Dia imprevisível E tão subestimado Faz tempo que eu acho Que tua volta está tão perto Talvez só mais um verão Ou o fim dessa canção Pra que você me leve Onde há felicidade A rotina é Algo tão normal Que a vida é um presente Flui naturalmente Mesmo se estou triste A minha fé existe só O que persiste é o amor Que Deus plantou em mim Então tá A gente tava aqui Pensando, né? Nessa oficina E é bastante É uma oficina básica, né? De dança no louvor Então a gente tá colocando Alguns elementos bem básicos De o que a gente entende Que dentro daquilo que a gente trabalha É importante pra desenvolver Esse trabalho da dança do louvor, né? Então a gente vai Falar um pouquinho Da dança espontânea Que é uma coisa que É muito desenvolvida na igreja, né? Que Geralmente a pessoa dança sozinha E eu vou colocar alguns pontos Que também são bastante técnicos, assim Que é importante O que que eu observo De erro Que fica mais fácil Pra gente trabalhar o acerto, né? Quando a gente tem o contraponto Então vamos lá A gente tem dificuldade Muitas vezes Principalmente quando a gente Fica envergonhado Fica mais tímido Quando a gente tá começando A gente acaba ficando muito Numa posição E fica parado Fazendo alguns movimentos Dentro da música Mas sem se deslocar Então eu acho bastante importante Que quem tá dançando sozinho Espontâneo Tenha também Entendimento de Espaço Consiga trabalhar o espaço O seu espaço, né? A gente sabe que a gente Divide o palco, às vezes Com equipamento Com ministros Com outras pessoas Que estão ali, né? Ministros da música Ali do louvor Então a gente precisa ter Essa noção de espaço E a gente consiga Trabalhar esse espaço De uma maneira mais harmônica Pra que essa dança também Ela flua de uma maneira melhor E ela fique mais bonita E a gente possa fluir Assim, tudo que Deus tem Através da nossa vida Através da dança, né? E é muito importante A gente trabalhar A parte técnica Pra que a gente tenha Mais liberdade Pra fluir no espírito A gente vai se sentir Muito mais confortável E confiante Sabendo daquilo Que a gente precisa fazer E sentindo mais confortável Com aquilo que a gente Já tá fazendo Sem se preocupar tanto, né? Então é importante Alguns pontos O que que eu marco sempre? A gente tem Frente Né? E a gente tem lá O fundo E às vezes A gente se posiciona Ou mais no meio Ou às vezes Até mais na frente E fica meio paradinho E a gente tem mais espaços Pra preencher Então a gente pode Se movimentar E se deslocar No palco E aí a gente precisa De treino E também de entendimento Compreensão De espaço Eu vou pedir Pra Bruna Colocar uma música Do louvor Assim Que a gente tá mais Habituado Se ela conseguir ali E aí a gente vai Fazer o seguinte Amanda vai mostrar Em alguns momentos Esse deslocamento E essa dança espontânea Tá bom? Disseste Que nunca me deixaria Disseste Que a vida me abalaria Disseste Que no mundo Eu teria Aflições Mas eu sei Quando o mundo Cai ao meu redor Teus braços Me seguram Quando o mundo Cai ao meu redor És a esperança Pra mim Quando o mundo Cai ao meu redor E as forças Se vão Enquanto O abrigo Em ti Segura-me Segura em minhas mãos Quando eu vejo A escuridão Da noite Quando eu vejo A tragédia Vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso Em teus braços De amor Pois eu sei Quando o mundo Cai ao meu redor Teus braços Me seguram Quando o mundo Cai ao meu redor És a esperança Pra mim Quando o mundo Cai ao meu redor E as forças Se vão Enquanto O abrigo Em ti Segura-me 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 As mãos Pessoal, então Vocês puderam Observar aqui, né? Amanda é bastante Experiente Está acostumada A dançar E Ela ocupou Bastante Ocupou bem O espaço De forma harmônica Conseguiu usar O espaço A gente Quando dança Espontânea A gente tem mais Liberdade, né? Pra fluir Pra usar Outros passos Que a gente conhece Que muitas vezes No direcionado A gente não consegue usar Porque fica mais difícil Pra quem está Seguindo Pra quem está sendo guiado Fazer alguns movimentos Mas quando a gente Está sozinho E podendo fazer O espontâneo Então a gente consegue Fluir melhor E ter mais liberdade Pra usar os passos Que a gente tem Que a gente conhece Que a gente consegue fazer Que a gente já trabalha Em outros momentos E aí a gente consegue Ter mais liberdade Então esse é um momento Também De usar um pouco mais Da minha Da minha expressão corporal De uma forma mais Desenvolvida De uma forma mais expressiva E é bem importante Usar esse espaço Assim Isso é uma coisa Que eu trabalho muito No grupo Porque acontece O pessoal que vai chegando Novo, né? Que tem menos experiências Está com mais Está mais tímido Também Com essa falta De experiência Faz com que O pessoal acabe Não conseguindo Utilizar todo o palco Então a gente trabalha Isso no ensaio, né? E é bem importante Isso traz mais segurança Para o pessoal Que vai chegando E que está aprendendo Se o grupo de vocês É um grupo novo também É bastante importante Desenvolver Isso, né? Usem isso como base Para desenvolver Usem Peguem várias músicas Músicas que Vocês estão acostumados A utilizar no louvor Que o pessoal Costuma ministrar No louvor da igreja E trabalhem esses momentos Esses exercícios Dentro do ensaio É bem importante Trabalhar Isso Agora a gente vai fazer Um exercício Dois exercícios Um exercício de perna E um exercício de giro Que também é básico Mas que é bem importante Para a gente desenvolver Algumas habilidades Que a gente precisa Na hora de dançar Tá bom? Então A gente vai fazer Um movimento De Eu estou combinando Aqui com elas O que elas vão fazer? A gente vai trabalhar Um movimento de perna Tá? Para subir a perna E A gente vai fazer Ele em deslocamento E giro Tá? Ele é um pouco difícil Eu vou fazer Eu vou mostrar Para vocês O mais complexo E depois a gente Desenvolve ele Parte a parte Tá bom? Então a Amanda vai mostrar Pode Ele é um movimento Que vai em deslocamento E ele vai alternando A perna Através de um giro A Gil vai mostrar Ele simples Só frente e frente A gente pode trabalhar Ele só ao lado Em deslocamento lateral E a gente pode trabalhar Ele isolado Só o arabesque Vindo Vindo Se deslocando Tá? Eu vou mostrar Para trabalhar Ele isolado Fica mais fácil A gente vai gastar Um pouquinho mais de tempo E se a gente trabalhar Ele composto Ele vai trabalhar Coordenação Vai trabalhar Deslocamento Vai trabalhar Outras questões Também Que a gente precisa desenvolver Então é bem legal A gente vai fazer Mais lentamente Ele Parte a parte Então vai fazer Frente Pisa A perna que está atrás Vai ao lado Pisa A perna que vai ficar Ao lado A perna Qual que você está usando? Isso Agora a perna que está atrás Vai chutar o arabesque Virou Isso A perna sempre que está atrás Ela vai preparar para subir Pode ir Subiu Virou E arabesque É o giro completo Tá? Então ele é o giro bem completo Ele não vai virar Para o outro lado É sempre para o mesmo lado E virou Aí depois Na segunda etapa Sim A gente vai girar E vai inverter Tá? Então ele vai trabalhar Toda a coordenação motora Também De giro Outro exercício Que a gente vai trabalhar Vocês podem vir aqui Meninas Estou com Estou muito chique Com um cilhar de pau Com demonstradoras Com demonstradoras A gente vai trabalhar A gente vai trabalhar Um giro que é bem simples Tá? No modelo do jazz Tá? Então a gente vai segurar o braço Em primeira posição E ele vai Abrir Vai cruzar E vai girar Isso Pode ir Abriu Cruzou Girou Abriu Cruzou Girou O importante do giro É a cabeça Pode ir Amanda Vai Gil Agora vai mais rapidinho Um pouquinho Outro Outro braço Outro braço Gil Isso Aí Preparou Preparou Abriu Cruzou E girou Aí Abriu Abriu Ó A gente vai Abriu Cruzou E girou Abriu Cruzou E girou Abriu Cruzou E girou Importante do giro O giro tem algumas coisas Quando a gente vai trabalhar A dança mais livre A gente não está trabalhando Balé clássico Então balé clássico Ele tem algumas coisinhas No jazz Ou numa dança mais livre A gente não precisa ter um braço específico Então a gente pode trabalhar ele sem braço Mas é fundamental a cabeça Porque a cabeça vai manter Vai trazer o nosso equilíbrio Então a gente vai manter a cabeça Sempre o nosso olhar Em direção aonde a gente está indo Então a gente vai girar A cabeça é a última a sair E a primeira a chegar Então isso é uma questão de treino A gente precisa de condicionamento Para fazer e conseguir girar Com a cabeça no lugar certo Enquanto isso A gente vai ter a tendência A ficar tonto Quanto mais rápido o giro for Mais a gente vai Ter esse desequilíbrio Então a gente precisa treinar isso É bem importante o treino Da cabeça E é bem importante treinar o giro Por quê? Porque a gente vai desenvolver Um pouco melhor os braços A coordenação E aí a gente vai poder girar Com melhor qualidade Pode ir lá Manda faz lá Com o outro lado Foi Boa Vai lá Gil Isso Ótimo A gente ficou nervosa No primeiro Isso Boa Foi ótimo E a gente precisa treinar As gurias são ótimas Estão acostumadas a dançar Já há bastante tempo E independente do nível técnico Que a gente esteja São detalhes que a gente precisa Preservar E que a gente precisa considerar Então É bem importante esse treino É bem importante Nos nossos ensaios também A gente alongar A gente ter um momento de mobilidade Às vezes a gente peca um pouquinho Quando a gente vai dançar no louvor A gente chega bem em cima da hora Não dá tempo E é muito importante alongar É muito importante aquecer É muito importante trabalhar a mobilidade Antes de dançar Para que a gente não venha se machucar Para que a gente possa também desenvolver nosso trabalho Com uma melhor qualidade É sempre importante a gente trabalhar isso E pensar que a gente precisa estar Cada vez mais capacitado Cada vez mais desenvolvido Para fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer Que é trabalhar com a arte Dentro da igreja Que é trazer a palavra de Deus Através da nossa arte E a arte fala muito A arte fala muito A arte fala sem palavras A dança é uma comunicação não verbal E ela comunica Muitas vezes a gente é comunicado Eu muitas vezes fui ministrada Assistindo alguém dançar E o Espírito Santo ministrou muito no meu coração Através da vida daquela pessoa E é uma comunicação não verbal Ela não precisa de palavras Mas ela traduz quem Deus é E o que o Espírito Santo quer falar Naquele momento Então para isso a gente precisa cada vez mais Se capacitar A gente precisa cada vez mais Estar desenvolvendo O nosso talento A nossa habilidade Para que o Espírito Santo possa fluir De maneira agradável Para a igreja Para a vida dos nossos irmãos Para a vida das nossas Companheiras e companheiros De equipe Dentro do nosso ministério Que a gente possa desenvolver isso Que a gente possa desenvolver A nossa capacidade também De olhar umas para as outras E trabalhar em equipe E se reconhecer E saber quem nós somos E saber Que a nossa colega Que a nossa amiga Aonde ela vai O que ela está fazendo Onde o movimento dela vai terminar E tudo isso vai traduzir A nossa unidade E a gente sabe Que não é a gente que quer isso Mas é a palavra de Deus Que nos ensina isso Que aonde há unidade O Senhor ordena a sua bênção A vida para sempre O azeite desce E o Espírito Santo vai fluir Através da nossa vida Então que a gente possa desenvolver Todas essas habilidades Para que o Espírito Santo Possa fluir através de nós Através da nossa equipe Através do nosso ministério Através da nossa igreja Aonde a gente estiver No culto Dentro da igreja Fora da igreja Na rua No hospital Onde a gente estiver Que o Espírito Santo Possa fluir Através de nós Através da nossa administração Através da nossa dança Através da nossa unidade Tá bom? Porque a Bíblia diz Que é assim que nós vamos Ser conhecidos Pela nossa unidade Pelo nosso amor Então Eu fico muito feliz De estar participando Fico feliz De poder estar com vocês Espero que vocês Tenham aproveitado Essa oficina Espero que esse tempo Abençoe a vida O ministério A casa de vocês Em nome de Jesus E que nós possamos Estar juntos Quem sabe presencialmente Futuramente Tá bom? Um grande beijo Fica o nosso O nosso beijo O nosso abraço Da igreja E para o pessoal Do Rio E de onde você estiver Tá bom? Um beijo Tchau Fui